Música Bom dia, bom menina, outro programa de JASABRA A ver nossa sintaca farial van Wélgen E nossa bepapia arriba é Angelito Nam É a fundação de Angelito Nam que não tem mais Tá trata de fundação Our Angel's Journey E nós temos a bepapia com o farial Para nos conhecer um tique mais Que é a meta, que é a visão de a fundação Que é a tour, não está assim E convém aí chegar na lanta A fundação aqui Farial, bom vencer com nós Danke, danke pela invitação Sim, muito contente de ter um bom programa Você vai atender a roupa É importante para nos conhecer a fundação Que é a fundação, que você está assim Para a gente saber Que é a vida da nossa comunidade Correto, seguro, seguro Farial, contame algo de fundação Our Angel's Journey Não, de Angel's Journey É como essa Um pariã e cava Que é De minha cabeça, de nossa cabeça Então, como é que é Então, por exemplo Na Corsaú É uma boa renda de papel Ou de perda de eu e um braço E nós que organizamos Nenco Então, sem um KVK não morre Você pode fazer mais alguma coisa Então, nós decidimos Lágras nos lantar Numa por exemplo Em 2015 E Mánia morreu Ela morreu sem vida E Porque é assim Mais para o povo de Corsaú Então, não está muito Mas para o povo de Corsaú Sim, então Se você não está equivocada Para mim Que é Imane Então, Imane É uma grande jornada Porque é uma enorme jornada Para mim Que é um jovem Na ser morto Ou uma menstruação Então, quase É nossa conta Correcto É nossa conta É nossa Dinos Comunidade É nossa conta como você É nossa conta como você É uma advanceada E não precisa E não é um jovem Ou se você Se você for É uma criança Ou se você for Então, você for Um exemplo Enquanto E você pode Você vai Para mim É um arquivo Então, você vai Um livro E se você vai gotar Então, você vai Para mim Então, você vai E tomar Uminnem uma ajuda, então não tem problema, não tem problema, não tem problema e não tem documento. Mas você é um processo legal? Correcto. Nós começamos quatro anos atrás e agora a mãe nasce. Obviamente, eu estava no hospital. E agora nós quer dizer que não estava muito louco. Quando eu vi, não estava tirando uma foto. Como era a mãe? Eu estava vindo dois semanas e quatro dias. E agora eu não estava criando e a mãe escreveu o livro que foi para o cliente. E agora ele me disse, não, olha, eu tenho um número, escreveu o número e o documento. E a senhora me disse, não, legalmente não pode. Nós não tem lei que a mãe não conseguiu dar um número. Mas agora você vai fazer o caminho legal, você vai conseguir? Correcto. Então, eu vi uma senhora, Natasha, que criou minha bolsa na Holanda. E também, em 2009, ela era um ano que ela chamou Jolie. Jolie, agora depois, Jolie nasceu sem vida. E depois, ela era um ano e dois anos, ela era uma vacância. Ela era um passeio de Júna. E ela era um homem que era um homem que era um homem que viveu. E ela disse, não, não era um homem que era um homem que era um homem. E ela falou que era um homem que foi para me apair. E ele me disse, não, não é? Eu não estou com a mesma coisa. Então, a minha vida cresceu. Depois, eu me disse, como eu trabalho assim? Então, eu me disse... Um ano que eu posso ajudar a morrer, que é o nosso primeiro ministro, que estava com a TMP, o General Renat, eu me disse, eu não sei como, mas eu fiz um cambio. Então, eu me disse, quem me está? Eu fiz uma droga, mas eu sei que quem me está? Para nós começar a caminhar, para nós fazer um cambio de número, porque eu não fazia. Eu agora, ela me mandou o nome de Ana Maria Paulata, ela me mandou o meu número, ela me contactou, e assim o processo começou quatro anos passando. Nós começamos com petições, firmamentos de petição, que sei não, para, não sei, mais todo o povo, para assim, agora, nós vai cortar, nós podemos mudar o número. Então, esse é o processo de quatro anos passando, e nós conseguimos. porque Deus está para dar um alívio. Eu estou promembé. Não está aqui, eu sei que nós conté com a Coupé e outra gente, que também quer Joinha, mas eu não sei que não. Nós fazemos isso por mim, mas eu não conseguimos. Eu preciso tomar uma entrção, eu vou ter mais maior do que fazer o homem, como vocês dizem? Esperanças. Esperança para mudar o homem, e eu não conseguimos. Então, eu não conseguimos. Eu não conseguimos, eu fui aproveitando Mandalorian TV, e eu ainda estou com essa Lei de Mani. Então, ela disse, em vida, porra, que a me faz o nome. E aí aqui, nós vai a trope. Por isso, meu filho, nós não estávamos a casa. É tempo que a caminha o nome de Imani, então, Imani estávamos a casa da Trinidade. Então, toda hora, de imprensa, toda hora, nós entrevistamos. Diz que vi, e tata não pode reconhecer eu. E coisa que estava atrás com minha casa. E disse, não é coisa que não pode. Então, eu me quedo, não me sou o meu nome. Então, eu acho que a gente vai a trope. E aí aqui, nós vai a trope. E nós vamos a trope de human rights, de família, que nós temos o direito de chamar. Nós estamos em casa. Porque se nós estamos em casa, nós estamos em casa. E nós estamos em casa. Então, eu acho que a caminha começa a se fazer ainda. E aí aqui, nós estamos em casa com a Dominique, e nós estamos em casa com uma imã e sua família. Que é uma imã e sua família. Que é uma imã e sua família, correto. Você conseguiu isso também. Correcto. Sim, sim. Então, e foi agora que você começou a caminhar? Sorry. Fora agora é a fundação aqui da Antártica. Agora que você está fazendo outra coisa. Você está sentindo que você está logrando a sua meta? Você está chegando a caminhar para conseguir a sua meta? Às vezes você está tentando? Às vezes vocêπά umело correndo outra coisa. A cação, a minha mãe já está assim. Porque me fala assim, porque nós estamos amigos então eu não Vamos para o outro, vamos para o próximo. E o que nós conhecemos completamente. Sim. Assim, quando a gente está na CMC, a gente tem um nome completo, tem um documento. A gente não tem um lugar para escrever bem familiar, não tem um lugar para escrever um nome de você. Então, a gente precisa mudar assim que a gente começa a mudar e depois a gente começa a mudar de lei. Mas agora está na CMC e morto, ainda não tem um exemplo. Ou ainda não tinha certeza que a gente tem uma organização de que a gente está assistindo em um interesse. O que é sempre que? Nosso 힘�armos possibilidade sem habilidade, mas não temos tempo pas, sinhamos tanto tempo, Eu só vi o meu chefe, meu chefe de 10 noord, que aconteceu com nós, de 10 noord e noche, e disse a mim, o que é? Nós não estávamos. Quando estávamos com o meu chefe, eu falo o que é. Não tem um estudo, não tem nada. Então eu pensei um pouco mais. Um tempo corto, um dolor como não que expressando, você não sabe o que está, eu ainda não a preparar para você. Toda a gente, olha, bonita, então você está saindo do estado, você está ganhando para você e você está feliz. Mas não está dentro do caso, é a mesma coisa. E tudo o que você está fazendo durante 4 anos, contame algo sobre esse... Você está, segundo me recentemente, organizando um seminário. Contame algo sobre como vai, com atenção, você está trabalhando e acogida. Nós estamos fazendo algumas coisas, tiqui-tiqui. Todo dia, todo ano de novo, me fazia algo para o Pueblo de Corçó, mas não tinha fundo. Por isso, agora eu estava em casa, e eu estava em casa para o Pueblo de Queto, entre o 1 de outubro. Então, ano passado, eu estava começando a fazer luz, rosco-blau, para o edificio. Então, no ano de novo, eu estava começando a contactar, e eu estava em casa, e eu estava em casa. E ano de novo, em outubro, para a luz, rosco-blau, para o edificio. E aí, o ano passado, eu estava em casa para o Pueblo de Corçó, para o Pueblo de Corçó, para o Tributo. Uma pessoa colocou uma pedra se não está indo para ajudar. Essa é uma pessoa que não está indo para ajudar. Isso é muito difícil, né? Muito duro. Correto. Então, ela chega de passageira, de passagem conosco. Então, a pessoa que não compreendeu, nós trabalhamos para buscar um lugar muito tempo. Para fazer uma pessoa que não conseguiu fazer uma coisa serena e não conseguiu. Então, ela não sabia que ela estava. Então, eu queria dizer que ela estava capaz de usar a casa. E antes, a Helena... Sim. Sim. Então, quando ela estava passando, ela estava fazendo uma coisa. E a gente não conseguiu. Então, ela estava muito bem. Então, eu estava muito feliz por mim, Eu sou muito louco e a minha cama será. Eu vou fazer uma depressão. Eu me chamo e me disse, onde eu vou ajudar? Mas não sou uma família católica. Eu vou fazer uma missa, eu vou colocar uma flor, onde eu vou ajudar? E agora eu vou fazer uma... Venta na frente. Correto, eu vou crer, a falta de hospital e o tiro na frente. Tem uma lista de quantidades e gente que está... perdeu, perdeu o embarazo. Não é isso? Nós estamos chegando de 10 para 12, de um ano. Tudo é bastante? Sim, muito hobby. Muito hobby para sombra porta e evita. No seminário tem muita gente que passaram quase 42 semanas cargando. Nós devem dizer, não, eu estou ok. mas nós estamos 40 semanas. Então, eu preciso um pouco mais atenção. Para o qual que eu sei. Esse seminário vai hopi bom. Eu vi essa pompeu me be, para nós estávamos hopi bom. Sala estávamos a gente. E eu também recomendo a gente. que para nós, para o povo para quieto, não é perda de baby, ou perda de you. Para sombra, é uma marca de mensagem. Para sombra, uma gente pode olhar um dia, um bom colega, um bom trabalho. Pode olhar, e dizer, é, o que aconteceu? É de maneira, é um smac, é um que vai funcionar, mas, você sabe que a pessoa que está ganando, quando é louco, ela perde sua. Eu não sei. Passou um tabu. Um tabu, quando você me faz quebra. Passou, mas se você sabe que a pessoa que perde sua, não é perda de água. Você pode ter forças para você. Sim. E a a que você inteira muito. Você não precisa ter atenção para as pessoas. Então, essa é a minha vida. Você quer ir para a nossa sala, mas é algo importante para nós não precisa ter atenção para ela. O nosso sko, é um determinado, né? O nosso sko é atalo vai. O nosso sko é atalo vai. 40, 50 anos. Meu irmão é um mês a morrer, depois de dois dias que ela nasce, e um ano passado, me pode dar um número. Minha mãe morrer, e eu não posso dar o seu número. E um ano passado, depois de 53 anos, me pode dar o meu irmão seu número. Então, não está para aqui, é um sentimento de gente. É importante. Sim. E o mestre, eu tenho o mestre também, mas, eu vou dizer também, é o sustento que eu tenho que dar. É mamãe, não mamãe, é família, é família, é maior, é romana, é o mestre. Sim, claro. Mas, na altura, o mestre está começando, ok, é o plano financeiro, tá? Oh, eu tenho casado em estado, lá no meu irmão, mas é pampo, cama, em regra, escola, eu vou estar preparando o mês, para o futuro do boiú, então, depois eu vou ter o boiú, não tem, tudo, 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 tudo. tudo, tudo, tudo. E, tudo, tudo, tudo o tempo, tudo o tempo. Sim, bem, é mesmo, e, tudo, tudo o tempo, é o tempo, e, tudo em casa, Você tem algo que atende a você. Você tem algo que você tem que fazer. Correto. Mas isso é difícil. Eu acho que é uma escolha. Então, eu me avarei a minha mãe e a minha casa não. Então, minha casa está em um duelo. Mas eu não registro mais um pouco mais como a mãe de eu, de Imani. E assim, a coragem é um grande risco, e não sei mais que isso. Por isso, o bebê é menos. Então, o bebê é mais comum, entre 45 anos. Isso é um risico. Sim, isso é um risico. Então, nós estamos com a seis anos de vida. Nós somos um bebê de 1 milion dolar bebê. Então, com certeza, a coragem da vida continua, Eu não sei a pessoa, eu não sei mais que isso. um bem mais. E bendição de Deus. E Farial, o que você conhece para a espera de você? Para a temporada que você segue em Boçã. Boçã tem um seminário exitoso. Boçã tem experiência de seguir em Boçã. O que você conhece para falar de Boçã? O Angel's Journey está claro para nos começar a batalhar para o cambio de documento de CMC. Nós começamos a caminhar para o caminhar. E também nós vamos organizar eventos para nós vamos vir juntos. Não somente em outubro. Mas em outubro é o nosso quadro, mas mais de um ano também. Nós vamos para o povo também ajudá-nos. De sentido com a companhia. Mas, se eu não sei, eu não sei. Mas, se eu não sei, eu não sei, eu não sei. Quem te sustenta? Quem te sustenta? Quem te sustenta? Mas, se você tem a mudar a lei, você não sabe que a lei te muda. E Farial, como você sente com o Boçã e o Dominique? Como você conhece as pessoas que estão com a cana, com a batuta aqui, quando você chega a Sinaleu? Aqui em Missaca tem um caminho mais bacana, mas como você sente? Aqui em Missaca com o meu construção. Então, você tem a fazer um caminho. e eu comecei com muita coisa assim. O processo de luta não comecei. Não, não comecei. A cultura é encarnamento, a cultura é valora. Quatro anos passaram. Eu estou quieto, vai turam e vou sentir algo dentro de outubro. Eu comecei a fazer o conhecimento de uma maneira para virar. Consentir a Lugana para colocar luz, blau e ros. Mas o processo de luta não comecei? Não. Ainda não. Eu não estou pequena. Eu quero que a lei passe. Então, para mim, eu estou segura com essa coisa. Eu não ganho mais do que do que. Então, eu tenho muito do que fazer. Para o processo. Imagina, eu vou ir ao rancho e vou tratar bom. Tique, tique, isso vai melhorar. Mas nós vamos nos consentei para que nós ganhamos o serviço. O serviço correto. Então, eu não sei nem o que acontece de um problema. Eu vou ter um problema e vou me arrumar o assunto. Então, eu não vou. É um problema. É um problema. É um problema fácil. Então, eu sei que eu quero que eu tenha que tirar parte do problema. Então, eu tenho pessoas que não me sentem falta de ajuda. Eu tenho um problema de novo. Então, eu tenho que começar um processo. Então, eu tenho que começar um processo de luta. Um processo para eu ter uma paz. Um dia. Um processo para eu ter muito importante. Isso é muito importante. Hum. Nunca, nunca. Quando a escola, quando ele não fazia isso, não fazia isso. Sim, quando ele fazia isso, ele fazia isso. Isso é isso. Então, quando ele fala, as pessoas que estão falando, tem força. Eu acho que não é difícil, né? Força. Imani tem tanto tempo, e o número de eu e eu lhe tanto tempo, nosso Cubo, conduce e está em uma boa maneira. Mas espero que nós estamos chegando. Um dia nós estamos chegando. Um dia nós estamos chegando. É um prazer aqui em Cubo, um prazer conhecer a história Dominique, a história de Imani, que vem aqui em Cubo. E com a comunidade, eu tenho um sustento. Eles não estão perdendo o embarazo, eu não tenho um sustento. E não é parte do luto. Certo, seguro, seguro. Obrigado por todos os que Cubo está aqui para a comunidade. Obrigado pelo nome. Me tenho agradecido por você. E obrigado a você na casa para seguir o outro programa. E você já sabe, veja que nosso papi aqui, Fariad von Wilhelm. Obrigado e te outro simão. Obrigado, amo. Obrigado.